Abre o leque de nota de cem, que vem paniquete, vem Angelina Jolie, abre o leque que elas vêm, abre o leque, balança as nota de cem, porque as Angelina Jolie se amar em Marola também, Patricinha perdendo a linha querendo dar o bote, já as cachorras tão loucas, parejando nosso malote, abre o leque, balança as nota de cem, porque as Angelina Jolie, se amar em Marola também, Patricinha fazendo charminho querendo dar o bote, já as cachorras tão loucas, parejando nosso malote, se você quer um arém, de mulher eu te ensino, da joia cara, roupa de gripe e vários perfume fino, carro importado chamando atenção, Ferrari black exalando, abre a mala, solta aquele som, que aspira, tudo tranquilo, tudo contigo, tá formado o seu arém, quanto mais você ostenta, mais fiz, é paniquete, é patricinha, no estilo Angelina Jolie, pega dois pacão de cem, e exibe neguinho, só o bonde das nota de cem, abre o leque, abre o leque, abre o leque que elas vêm, abre o leque, balança as nota de cem, porque as Angelina Jolie, se amar em Marola também, Patricinha perdendo a linha querendo dar o bote, já as cachorras tão loucas, parejando nosso malote, abre o leque, balança as nota de cem, porque as Angelina Jolie, se amar em Marola também, Patricinha fazendo charminho querendo dar o bote, já as cachorras tão loucas, parejando nosso malote, quer conquistar um arém, de mulher eu te ensino, da joia cara, roupa de grife e vários perfume fino, carro importado chamando atenção, Ferrari black exalando, abre a mala, solta aquele som, que aspira, eita porra, tudo tranquilo, tudo contigo, tá formado o seu arém, quanto mais você ostenta, mais fiz, é paniquete, é patricinha, no estilo Angelina Jolie, perda dois pacão de cem, e exibe neguinho, só o bonde das nota de cem, abre o leque, abre o leque, abre o leque que elas vêm, abre o leque, balança as nota de cem, porque as Angelina Jolie, se amar em Marola também, Patricinha fazendo charminho, querendo dar o bote, já as cachorras tão loucas, parejando nosso malote, abre o leque, balança as nota de cem, porque as Angelina Jolie, se amar em Marola também, Patricinha fazendo charminho, querendo dar o bote, já as cachorras tão loucas, parejando nosso malote, abre o leque, abre o leque, Marola também, Patricinha fazendo charminho, querendo dar o leque, abre o leque, abre o leque, Legenda por Sônia Ruberti